Fala galera do Esporte Manaus! Beleza é beleza? Olha, nesse atual momento estamos aqui na Praça Teodorado acompanhando a movimentação da torcida organizada do Manaus FC. Esse aqui é o ônibus da torcida que já está indo para Manacapuru. Manaus já com a vantagem de dois a um no placar e a torcida aqui já faz muito barulho. Essa é a torcida organizada do Manaus FC. Música Estamos aqui ao nosso ônibus de Manaus. Manaus! O pai onde tenta cor! O teatro Amazonas! O tempo é a tua luz! Que a sua bolestas do! Cara, eu te vejo primeiro, vai pra cima, mano! Música O Manaus venceu o primeiro jogo por dois a um. Estamos acompanhando tudinho em direção a Manacapuru a final do Barezão edição 2022. E a torcida fazendo muito barulho. Música Acompanhe agora se tu até em Manacapuru, não perca. Você vai conferir agora aqui no Esporte Manaus. Música 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 Então já deixando desde sempre, né Tony? Eu convido para você também ajudar no nosso trabalho, que é super importante Mas, hoje terminando mais o campeonato A gente espera que seja coroado com uma grande partida e que vença o melhor Matheus, Matheus é o cara que é designer O cara que faz o portal, o nosso mídia social O cara é mil e uma utilidades E agora Matheus, a gente merece também levantar um pouco desse título aí Porque é um trabalho muito árduo, né? Claro, é um sentimento de dever cumprido, né? Desde o início a gente está tentando fazer o nosso melhor É claro que tem sempre coisas para melhorar, né? A gente sempre discute isso Mas o nosso objetivo é sempre levar o esporte ao maior número de pessoas possível E isso a gente tem conseguido cada dia mais, né? A gente vê isso nos nossos números, né? Cada dia a gente cresce Isso dá um orgulho, porque a gente sabe que isso aqui não é fácil de fazer, né? E chegar num jogo desse, num clima desse É um sentimento de gratidão Porque a gente olha para trás e vê tudo que a gente já passou, né? Desde o campeonato do ano passado, desde esse campeonato É muita experiência vivida E muita coisa que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo Então é demais, um sentimento espetacular Então fica aí para saber quem vai ser o campeão amazonense em 2022 Música 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 Foi um jogo muito difícil O campeonato A gente lutou até o campeonato Eu passei campeão Eu acho que cada um titular do campeão Música 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 É isso aí galera do esporte manaus Mais um daily vlog Mais um daily vlog Mais um daily vlog Para a conta no youtube Do esporte manaus E mais um daily vlog E mais uma final de campeonato amazonense O LP Deu sorte aí para o Manaus Desde Manaus Atravessou a ponte Rio Negro Veio junto com a torcida Fala para a gente como é que foi essa emoção aí Ah cara Como vocês puderam ver aí nesse vídeo Foi uma loucura Foram dois ônibus Passamos ali Uma aventura dentro dos ônibus Os torcedores 220 Totalmente ligados Chegaram aqui Em Manacapuru Sendo campeão E fizeram Essa bela festa Mas quero agradecer também Você que acompanhou o Princesa Foram guerreiros Aguerridos Mas infelizmente não conseguiram Os objetivos Mas foi uma linda festa Tony É Para o Princesa só faltou A cereja do bolo Que era o título Mas nós mostramos aí Nas imagens Como a torcida Não deixou de apoiar o time Mesmo perdendo o título Então O Princesa ano que vem Tem calendário cheio Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Série D Copa Verde Tem muita coisa Então Está de parabéns Eu quero agradecer Toda a torcida organizada Do Princesa O Kaká Que recepcionou a gente Muito bem aqui E é isso galera Isso é futebol amazonense Então Está aí Mais uma página virada Do Campeonato Amazonense 2022 Com o Manaus Campeão Esporte Manaus É diferente Estamos juntos Tchau Acim' Tchau Tchau, tchau.